Você já pensou na quantidade de tornados destrutivos que atingiram os Estados Unidos? Lá os tornados são mais comuns do que em qualquer outro país do mundo. Vamos conferir? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. 1925. O tornado mais mortal registrado na história dos Estados Unidos foi o tornado Tri-State, que atingiu Missouri, Illinois e Indiana em 1925. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, pelo menos 695 pessoas morreram. 2 mil pessoas ficaram feridas e 15 mil casas foram destruídas em uma tempestade que atravessou os três estados ao longo de três horas e meia. 1936. Em 5 de abril, Tupelo, no Mississipi, foi atingido por pelo menos um tornado que matou 216 pessoas. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, o Twister causou mais de 3 milhões de dólares em danos materiais, destruiu o reservatório de água da cidade e destruiu o hospital. Exigindo a instalação de hospitais improvisados até que os trens pudessem transportar os feridos para as cidades vizinhas, disse a Enciclopédia do Mississipi. No dia seguinte, a cidade de Gainesville, na Geórgia, foi desimada por um tornado separado que fazia parte do mesmo sistema de tempestades. Lá, a tempestade matou 203 pessoas, disse o Serviço Nacional de Meteorologia. Minutos depois que os tornados atingiram o distrito comercial da cidade, incêndios eclodiram em toda a área, incluindo em uma fábrica de roupas onde 60 funcionários morreram, de acordo com a Biblioteca Digital da Geórgia. 2011. Um tornado que mediu até 3 quartos de milha de largura e ventos fortes de mais de 200 milhas, por hora matou 161 pessoas em 22 de maio de 2011. Em 2011 depois que tocou na periferia da cidade, e viajou pelo solo através tudo isso, disse a cidade. E aí, o que está achando? É cada tornado assustador, não é mesmo? Me conte algo que chamou sua atenção, ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar as notificações. Vamos continuar. 1953. O tornado que atingiu Flint, distrito de Beecher, em Michigan. Em 8 de junho de 1953, foi considerado o pior desastre natural a atingir o estado no século XX, disse o Serviço Meteorológico Nacional. Ele matou 116 pessoas e feriu 844 em um dos oito tornados registrados em Michigan naquele dia. 1953, considerado um dos piores anos de tornado nos Estados Unidos. Um twister separado em vácuo, Texas, matou 114 pessoas no início daquela primavera. No dia seguinte ao tornado Beecher, 90 pessoas morreram em Worcester, Massachusetts, de um tornado separado gerado pelo mesmo sistema de tempestades. 1944. O tornado de Shington, matou 100 pessoas na comunidade da Virgínia Ocidental, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Foi o twister mais ao sul de uma série que causou mais de mil mortes e 3 mil feridos. em Ohio, West Virginia e Pensilvânia. Com a Segunda Guerra Mundial em andamento, os residentes inicialmente pensaram que estavam sendo bombardeados, disse uma testemunha. De acordo com o West Virginia Metro News, os hospitais da região foram forçados a tratar os pacientes à luz de velas, depois que a energia elétrica foi interrompida pela tempestade. Com um circo itinerante emprestando um gerador a um hospital, informou a West Virginia Public Broadcasting. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!